Nós vamos jogar um bingo do QG Adoro bingo Bingo do QG Nossa, olha, eu tenho um azar com bingo, eu nunca ganho nada Mas é um bingo diferente Eu sempre ganho no bingo Não, é um bingo diferente Eu ganho no bingo É um bingo diferente, ó Uma canetinha aqui, ó Nós vamos falar aqui situações ou características E vocês vão ter que escrever Quem do elenco vocês acham Que combina com Que combina com a característica que a gente vai lá É o personagem? Não, a pessoa É a pessoa? É a pessoa O ator e só a atriz Que a gente vai fazer o expose da galera E aí se der O bingo vai ser se vocês dois falarem a mesma pessoa, né? Se vocês acertarem a mesma pessoa Dá bingo Exato O que ganha com o bingo? Não vale colar É, não vale colar Aí a gente vai fazer 3, 2, 1 Vocês revelam Tá, vamos mostrar juntos pra galera de casa Vamos mostrar juntos Ih, que delícia Podemos, podemos? Vamos lá Arraiado que é gesso Vamos lá Vamos lá Primeiro Vamos ver se vocês têm mesmo essa afinidade Ser contratado como novo cozinheiro do restaurante do Daniel Quem do elenco cozinha bem? Aquele chefe Aquele Que tem o Tom Perro Ó, o John já foi na lata Ele foi na lata Eu acho A Mari A Mari, a Juta Eu vou colocar um Mas eu acho que eu tô confundindo com o personagem Naquela cuspara Aquele tiro na luz Apagando Você desistiu Não apagou Do seu Não apagou Não apagou? Ele desistiu do voto dele É porque aqui É, é, é Tem que ser rápido É que eu tô caipira Aí vai É grosseirão Entendeu? Vai É que é É resposta definitiva Aqui Eu coloquei o ator Mas eu tô confundindo com o personagem Será? Podemos então? Vamos lá Primeira 3, 2, 1 Vinícius 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 Foi o Bingo Foi o Bingo Foi o Bingo Foi o Bingo Mas a gente colocou Porque na verdade Não é porque a gente sabe Se o Vinícius Sabe cozinhar Ou não sabe cozinhar É porque O Patrick foi um pouco Ajudante do Daniel Entendeu? No restaurante Por isso que eu falei Que na verdade A gente tá falando Né É E ele é maravilhoso Ele é muito dedicado E ele consegue Ele faz várias coisas Ele dança pra caramba Canta Bom Vamos pra segunda aqui Segunda questão Quem é mais provável De pegar medalha de ouro Numa competição de skate? Aquela pessoa que tem facilidade Pros esportes Que já tem Dependendo até Aprender o skate pra novela Né Quem será? Posso? Foram? O nome da Personagem Da personagem? Não tem problema A gente faz a transição A gente faz a transição Dá Deu? Minha mano Vai ser bingo de novo Que eu vi Eu vi Que eu já sendo destruído Desculpa Eu acho que é o café O café pra fazer Vai ser bingo de novo Eu acho que isso aí Foi culpa do Felipe Roque Ele fez alguma coisa Esse café Foi Botou muito açúcar Ali no café Já dá até uma tremedeira Ele já dá até uma Você trocou a caneta? Foi isso? E aí deu pra Pagar? Ah, o problema tá na caneta Podemos então? Vou usar Ó, quem é mais provável De ganhar medalha de ouro No skate? 3, 2, 1 Vitória Vitória É, vitória Ela é ótima, gente Tá bonita Tá bonita Eu achei também Bom, temos sacanagem Vou ter que ficar fazendo Ah, esse apagou rápido É, essa é a caneta Será que as outras A gente deu caneta É, permanente Deu Essa aqui Não apaga Perdemos a lousinha Eu escrevo Passo pra você É, pode ser também Pode ser, pode ser Terceira Por enquanto, dois bingos, hein? Dois bingos A gente tá indo bem Tem dois brigadeiros aqui Tirar nota 100 Num karaokê do elenco O showman Ou o woman Que envolve todos Pode até não ter tanto gogó Mas faz a apresentação do ano Ah, eu sei quem é Quem é o nota 100 No karaokê Do ator, né? Do ator Ou atriz Você já sabe também Já Que saco Eu quero a caneta Me dá a caneta Pronto Será? Eu não imagino Mas quem eles tenham colocado Eu tenho alguns nomes Não, imagina Porque a gente gravou no karaokê E uma galera cantava bem lá Até eu Até eu Olha ele João Balder Eu Eu Vulgo Moa Podemos? Nada comum Não, a produção Pode mostrar 3, 2, 1 Jolie E Velson É, os dois cantam muito bem É o Velson Não, a Jolie Os dois cantam muito bem Os dois cantam muito bem Mas tem um certo? Não, não É só tipo Não deu bingo O bingo é se dá certo O bingo é se os dois fazem a mesma Não A Jolie nem foi no karaokê Claro que foi Mas ela canta muito bem Ela participou do The Voice Ela fez o Claro Jolie, eu acho que você já pode mandar uma mensagem Olha lá Jolie, já dá aquela cobrada no João Não, a Jolie Ela é muito cantora Maravilhosa A gente fez até um duetinho aqui Quando ela veio aqui Ela é muito maravilhosa Ela canta muito Ah, não Eu pensei na personagem Aí eu tô Você tá muito personagem Não, tá certo Não, é a Vicar O Daniel, calma aí É, não Se eu parasse pra pensar nisso É verdade A Jolie canta muito Muito Por enquanto demos dois bingos aqui Vamos pra quarta opção Eu falei Velson, né Porque é? Não, o Velson não é Não, mas o Velson canta pra caramba O Velson tá um show também Ele dá show A Karen também dá show A Karen É, a Karen Velson eu amei O Velson Maravilhoso O Velson É muito dos brome Tipo Ah, meu brode, cara Meu brode Vamos junto Quem é mais provável De se emocionar Na confraternização De encerramento E não conseguir Finalizar o discurso Eu queria agradecer Minha Quem é a pessoa Mais emotiva É do programa Você fala Isso Aí chora por tudo Aqui é o Nicolas O Nicolas é um chorão Gente, você tem noção A gente Qualquer episódio Que a gente grava Tipo assim Que é um episódio Mais delicado Ele chora De verdade Tem cena de Sei lá Despedida De morte Ele chora É muito engraçado Tá até imaginando Nosso último programa Eu vou me acabar Ele se acaba de chorar Não dá Ele chora toda vez Mas é uma emoção boa Sabe assim E daí ele me olha Assim, ele tipo Chorando E eu tô tipo E era o coração de pedra Não, não era o coração de pedra Mas é que eu fico tipo Sabe aquela tia que dá O tapinha nas costas Eu fico amigo Não fica triste Calma, não precisa chorar Ah, eu acho que assim É E eu sou canceriana Eu vou fazer um Boto um pouco Um pouco Eu tô indo nos É Porque tem um elenco Muito grande As crianças É que vão Né Eu vou fazer um voto Meio estranho agora Quem que é o chorão do elenco? Contem pra gente Três, dois, um Vai lá Lucas Salles O Salles E você? Ah, é Eu coloquei eu, gente Vaza de um chorão Eu amei Quem que é provável Que chore Eu vou chorar Com certeza Chorou no final No encerramento Claro Eu vou chorar Eu chorei Eu chorei Quando a gente vai fazer A primeira reunião Ah, eu tô muito emocionada De estar aqui Mentira Começando o projeto É, tipo Chorou Chorei Ah, fofinho Fofíssimo Eu sou essa Pessoal Bom, temos mais uma Vamos ver se essa vai dar bingo Por enquanto deu dois Vai Organizar um acampamento De reencontro do elenco De infância de Romeu e Julieta Daqui dez anos Nossa, imagina Quem Quem é mais É, quem vocês acham que vai organizar Essa reunião Num acampamento ainda Vai ter a iniciativa É, vai falar Gente Acampamento Daqui dez anos As crianças já estão, ó Casadas Tudo com Porra, canal Calma também Não, é verdade Que é de nove anos Daqui dez anos O povo vai estar com a nossa idade Dezenove, vinte É verdade Coloquei elas mais altas Mais velhas Você vai pensar numa criança? Vou Mas eu Tá difícil de saber Quem que geralmente Organiza os rolês Assim Dos pedalzeiros Dos oito mais Mano, eu tenho Uma pessoa que eu acho Mas é que dos dezoito mais Não faria um acampamento Entendeu? Pra marcar um rolê Pra marcar um evento Pra matar a saudade Ah, tá Então tá Então O encontrão O encontrão É, os dezoito mais O encontrão Após dez anos Faz um bingo aí, hein Tem dica pra gente conseguir Mais um bingo Eu vou nessa aqui Que essa aqui Essa pessoa aqui Adora marcar rolê Pronto, é Eu já até tô imaginando Vamos acertar Vamos ver se acertar Última aí Será que vai dar bingo? Três, dois, um Liz do Ciro É óbvio Eu pensei nela também Sinceramente Liz, essa foi A 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 Liz, essa foi Juntou ela E o Roque, cara E o Ciro E o Ciro também Vamos chamar a síndica Nossa Tem os pedalzeiros 18+, e tem a Liz, o Roque e o Ciro Que são o trio Parada Dura Quando junta pra gravar Pode ser nove da manhã Vamos pra onde? A gente sabe Todas as histórias Eles contam aqui pra gente Nossa, pique Eles são maravilhosos Eles são incríveis Tchau 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 Tchau